Por que tem gente que fica pra sempre anestesiado, com anestesia odontológica? Vou explicar pra vocês o que é e como isso acontece. Chamamos de parestesia. Nem sempre é pra sempre. Inclusive, são raros casos que a parestesia acontece pra sempre. Primeiro, vamos entender o que é a parestesia. É quando faz a anestesia de uma forma incorreta, com a técnica incorreta, e lesiona algum nervo. Ou então, quando faz a extração do dente, geralmente no nervo alveolar inferior, ou quando faz a extração do siso, lesiona esse nervo, e você vai ficar anestesiado pra sempre com esse nervo lesionado. Só que, tem uma observação. Às vezes você pode ficar dias, semanas, meses, ou alguns anos, e raros casos que é pra sempre, tá? Existem alguns tipos de tratamento, como fisioterapia, laser terapia, e até o uso de corticoides para melhorar essa situação. Então, o lugar onde que o nervo foi lesionado, você vai, você não vai sentir mais, vai ficar com a sensação de que tá realmente ainda anestesiado. A língua, ou a gengiva, o lábio. É isso, gente. Tchau, até a próxima dica. Beijo, beijo, beijo. Me conta aqui nos comentários se você já teve parestesia. Uai, seu app de vídeos curtos.